Continuando nossa fase, bem-vindo a mais um vídeo apósito... A gente tá... Tartaruga-bomba. Eu nunca entendi porque ele é do tipo magia, cara. Tem como ir por cima, tem como ir por baixo... Oxe, tem como voltar... NÃO! O elemento fogo são mais fortes nesta zona. Muito obrigado por me avisar, mas eu vou manter o meu mano-gusto. Olá, Persephone. Toma a chuva de bomba. Não explodiu, que... que nóia é essa? Oi, amigos. Perceba a bomba. Não tá tendo bomba porque eu tô botando botão errado. Ó... É, tá bom. Ah, acho que deve ser pra abrir ali, né? Espera mesmo que eu tenho que dar uma volta? Ai, acho que eu mamei pra caralho. Oxe, tem inimigo aqui, eu não vi. Calma, deixa o esquivador dar um tiro. Ah, eu errei a direção do tiro. Ah, eu errei a direção do tiro. Eu esqueci, tem que esperar o bomba-rang voltar pra não poder atacar de novo. Tem gosto. Ai, ai, deixa eu devorar aquele cara. Esse cara aqui é um porro. Não vai. Sai daqui, meu. Caralho, mas eu sou muito ruim de mira com o gusque, cara. Calma. Eu vou ser capaz de mirar, eu juro. Não pode impedir a tempestade. Foi. Eu quero... Eu quero pegar a bomba. Pegar a bomba. Eu quero explodir aquilo ali. Deixa eu ser possível... Fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Acho que dá pra trapacear... Calma aí. Não, não vai dar. Sério mesmo? Canonicamente? Deus me abandonou. Porque aqui também não dá. Falei o tudoo baixinho. Mamei pra caralho. Essa é a missão de quem amigo. Ah, eu tenho o Chomp Mage. Deixa eu botar o Chomp Mage. Oh, ele tá aqui nessa aqui. Ah, eu erro, sendo que eu acabei de pegar ele, entendeu? Quer dizer, no vídeo passado eu acabei de pegar ele. Acertei. Nem testei o Chomp Mage. Vou testar. Ainda bem. Por favor, liberte esses Chomps para que eu possa, tomara, explorar a culinária que está mais de acordo com minhas habilidades. Ah, eu só... Era assim que quebrava a marca bomba, pelo menos. Isso foi uma destruição Chomp! Ah, eu toco deles eles... eles fazem pop! Qual que são os poderes dele? Chompificação. Chomp, 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 Chomp. E o Bates. Deixa eu botar... E o Bates. E o Bates. Ah, opa! Tinha um segredo ali, hein? Foi burro, foi burro, foi burro, foi burro. Fica lá. Quem ficará, eu morre lá. Quem vai chegar a jogar? Nossa Senhora, que mais Chompizado! Pisa no chomp! Tome isso! Chomp caindo que nem treco, cara. Tem mais algo ali embaixo Tem uma indústria aqui Deixa eu coletar você Deixa eu limpar Chá, pedão Estou precisando de vida Acho que eu voltei demais, né? É Calma, calma, calma Deixa eu só fazer um negócio Deixa o homem caindo Ai, pronto Enimas Nice Tá indo Vai demorar um pouco mais, mas tá indo Pronto Pronto, pega a balzinha Seis Dinheiro Eu já ia tentar subir o jeito errado Esqueci que só foi aqui Toim 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 Simbora O custo é lento Tem algo pra cá? Não Não tem Obrigado Obrigado pela mensagem Muito importante Muito importante De qualquer jeito Você está indo bem E agora só precisa pegar aquela chave ali E use isto para abrir aquela porta na área da equipe Vou deixar uma bombinha pra explodir aqui O que é que eu passar aqui? O safado Estou indo, calma Eu entendi, eu entendi Achei que agora eu enfrento o O safado O safado O safado O safado Perceba Vai e volta Não Vai daqui Some daqui Some daqui Eu odeio o tio Bill Top inimigos arrombados Subiu o nível Ai O treco que soca é foda Boa Caralho Mas o golpe de perto não acerta não? Está proibido acertar? Ah Tio Bill Não Calma Deixa eu matar esse outro tio Bill aqui Antes de enfrentar o cara principal Eu errei o alvo E aí meu bombarangu não está afim hoje, né? Cara, tem que aprender a jogar com essa personagem, cara O Taka do Maraguerra toda hora Agora eu estou acertando, pelo amor de Deus Estou tomando dano de graça? Estou também Vai e volta Aí Porra, quando eu não x1 eu consigo fazer alguma coisa Quando eu tenho vários eu vou ficar blue black, cara Então, como vai ser, velho amigo? Tem utilidade para uma tartaruga demolidora na sua unidade? Calma, querida mega tartaruga Tartaruga Bombas e bombardeiro a caminho Chegaram os reforços Eu quero testar se esse mano consegue Estravar a área de bomba Pera aí Não Flop pra caralho Opa, errei o caminho Pegar a chave Torcer para achar uma bombada Era só uma bombadinha Eu vou bombada Sim, ele desbombada está em mim Eu fiquei botando errado os inimigos Eu odeio você tio build, desgraçado Top vilões mais arrombados nesse jogo Caralho, ó Nunca lutei tão bem com esse personagem como agora Nice Nice Pegar a balzeira Uma verdadeira tempestade Ai, dinheiro, graças a Deus Após descobrir que o parro personagem é muito caro O jovem se arrepende de todo personagem Cara, eu acho que eu estendo ridiculamente bem nessa fase Acho que eu não estou esquecendo nada Eu espero Tem uns inimigos de gozinhos aqui Vou usar o tartagira Porra, que flop, porra Se não a gente for apado do caralho Não serve pra nada Eu sei que ele estava dando bom Girando Ai, começou Começou a porta do meu boomerang não acertar Boomerang, filha da mãe Opa Bem, eu vou terminar esse episódio por aqui Obrigado por assistir esse vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau